Música Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil Música Bom pessoal, como tem algumas pessoas que não tem o Stalker Call of Propiate original Eu consegui um meio alternativo para o pessoal jogar o multiplayer Mas eu espero muito que vocês comprem o jogo, tá? Eu vou deixar na descrição um link, dois links, né? Da GOG e da Steam para vocês comprarem futuramente Então isso aqui eu vou deixar disponível aí para vocês jogarem no multiplayer Então vamos lá Música Caso vocês não tenham instalado, vocês instalem, eu já tenho Então eu preciso Bom pessoal, então terminou de baixar aqui, né? Bota finalizar E entra no jogo Música Pronto Pronto Só escolher E corre para o abraço Bom, a gente já está no servidor O servidor oficial do Stalker Brasil Criado pelo Jonathan Parcero aí, nossa aí Então é isso pessoal Se vocês gostarem, deixe aquele like E depois de gostarem de jogarem muito o multiplayer Espero que vocês comprem o jogo Então é isso, valeu pessoal Até a próxima Tchau